Boa noite a todos. Agradeço imensamente a presença de todos os que aqui se encontram. Em nome da diretoria da Sociedade de Piscinálise de Brasília e no meu próprio, sou Ana Velha, diretora científica para o bienio 2023-2024. Agradeço também a presença da presidente Miriam Peter, dos membros das sociedades aqui presentes que já ouvi, Cíntia Albuquerque, Silvia Helena, Nisse, bom, as que cheguei a ver, né? E antes de apresentar a Aldo Carlos Vieira com o tema, o trabalho de transformações em Clarice Linspector e em Wilfred Dio, quero parabenizá-lo, informando-lhe que seu nome e o tema escolhido para esta atividade científica inaugural em 2003, desta nova diretoria da SPV-SB, teve 170 inscritos externos. A gente sabe que alguns depois esquecem, não conseguem entrar, não podem, mas ter chegado a esse valor de 170 inscritos externos e abertos à sociedade sem inscrição, né? Isso... Queria fazer ênfase especial, quando eu vi entrar, falei, bom, são 170, né? Doutor Carlos Vieira é membro titular, analista didacta e professor titular da SPV-SB. É membro efetivo também e docente da Sociedade Psicanalítica de São Paulo. É membro titular e analista didacta da Sociedade Psicanalítica do Recife. É psiquiatra, ex-professor do Departamento de Psicologia e da Faculdade de Medicina da UNB. é autor dos livros Psicanálise da Vida Cotidiana e O Olhar do Psicanalista, que mensalmente publica na coluna Psicanálise da Vida Cotidiana, faz muitos anos, antes de editar o livro primeiro, no portal do Jornal de Brasília. Passo a palavra para o doutor Carlos. Bom, boa noite a todos. É um prazer, inclusive, saber agora pela Ana da quantidade excelente de pessoas que estão que vieram conversar. agradecer à Ana como diretora científica da nossa nova gestão na Sociedade de Psicanálise de Brasília. Eu me sinto muito honrado em estar abrindo, praticamente abrindo o ano de atividades. Esse trabalho que é um trabalho que ainda está em feitura, eu estou cada dia mais transformando ele para uma possível publicação na revista ID, lá de São Paulo, onde me foi proposto o convite. esse trabalho que é uma tentativa de unir a Psicanálise com a literatura e de uma maneira mais extensa com as artes, tem um significado muito pessoal. É um trabalho que a mim, nesse momento, no momento da minha vida, depois de quarenta e poucos anos de atividade psicanalítica, é um trabalho que eu pretendo conversar e mostrar para vocês a continuidade da minha formação em psicanálise. Há uma dezena de anos atrás, não vou dizer quantas, para vocês não saberem a idade, eu morava em Ribeirão, onde eu fui ajudar a construção da do que hoje é a Sociedade Brasileira de Ribeirão Preto, a convite do meu colega Zé Américo Junqueira, e eu me mudei para Ribeirão, eu já era de São Paulo, e daqui, e em Ribeirão, e eu me tornei analista de data em São Paulo, porque Ribeirão era padrinhado pela Sociedade de Psicanálise de São Paulo. Eu nunca esqueci, e foi um momento marcante na minha vida de analista, quando eu recebo um paciente que tinha tido segundo a família um surto psicótico após ter passado uma noite numa festa rave e, obviamente, ele usou algumas drogas, e nesta festa diz a família quando o localizaram que ele corria por uma relva gritando cadê a palavra, cadê a palavra, eu perdi a palavra. No dia que ele chegou no meu consultório, muito inquieto, muito de uma marcha de acatizia, típica de quem estava tomando neuroléptico, muito inquieto, muito ansioso, e muito silencioso no sentido verbal, mas muito barulhento no sentido gestual e muscular. Ficou andando para lá e para cá na sala, inquieto, e veio em pé na minha frente, estava sentado na minha poltrona, e ele falou para mim, eu perdi a palavra e o senhor tem a palavra, e eu quero que o senhor me devolva a palavra. aquilo foi uma coisa que me impactou muito, mas foi um registro que até hoje é como se tivesse sido um momento muito rico na minha formação e um momento muito angustiante, porque eu estava diante de uma pessoa e aqui eu já vou entrar em algumas coisas em relação a Clarice e o Bio, eu estava diante de uma pessoa que me dizia numa linguagem bioniana que ele não só tinha perdido a palavra como ele tinha e uma inferência minha, perdido o aparelho para pensar qualquer pensamento e que supostamente os pensamentos e o aparelho de pensar os pensamentos eu entendi como se ele estivesse na expectativa de que esse aparelho estivesse em mim. o que é de saída uma função nossa de psicanalista segundo a teoria bioniana de que nós auxiliamos nós trabalhamos com nossos pacientes no sentido de desenvolver as pessoas no sentido de contribuir para que as pessoas que têm distúrbios leves ou graves do pensamento e aqui já vale uma questão eu estou falando de pacientes eu não estou falando e não vou muito falar de pacientes clássicos neuróticos porque esses são tem a simbolização pós-recalque de tudo todos vocês sabem e tem o inconsciente típico né inconsciente freudiano que é o inconsciente pós-recalque secundário metapsicologicamente falando e esse inconsciente secundário esse recalque secundário é que vai nutrir a mente do paciente neurótico de formular ou exteriorizar seus sintomas e seus conflitos através de uma linguagem simbólica esse é o é a coisa mais chamativa na estrutura neurótica o que não é nas estruturas mais mais perturbadas ou mais fragilizadas psicóticas pré-psicóticas borderline para não dizer que é a maioria dos nossos pacientes da pós-modernidade então eu fiquei me perguntando puxa vida quer dizer que eu escolhi uma profissão que eu vou ter que me equipar para nomear através da linguagem verbal aquilo que o paciente não pode simbolizar nem pode ser desculpa que eu estou saindo de uma grande gripe aquilo que os pacientes não podem se comunicar e ter uma comunicação particularmente pré-verbal de gestos de silêncios de inquietação mas de pouca verbalização de pouco pensamento verbal uma vez que eles estão e foram uma infância muito remota e a partir hoje dos trabalhos do Winnicott do Ferenzi do próprio Lacan e de outros autores que estudaram muita linguagem que eram pacientes vindo de experiências traumáticas severas muito precoces e bom então eu envio assim eu eu escolhi uma profissão que eu vou aprender a falar a ter palavras para desenvolver aparelhos mentais dos pacientes que nunca tiveram ou perderam o acesso a essa linguagem verbal aí há-se um campo de pesquisa na psicanálise que é a pesquisa da linguagem né bom naquela época eu veio às minhas mãos eu tinha lido da minha adolescência e depois deixei de lado porque uma das características muito comuns na leitura da Clarice é que as pessoas leem a Clarice e não aguenta depois da quinquagésima página e desiste porque a Clarice mexe muito a Clarice teciona e a Clarice coloca a gente diante da gente e isso é por demais angustiante no início da Paixão segundo G.H que é um dos livros básicos para quem quer ler a Clarice um dos livros importantes depois dessa experiência com esse rapaz e aí nós começamos a trabalhar eu fui atrás da literatura e da literatura clariciana e logo no princípio da Paixão segundo G.H eu vejo uma descrição da Clarice que seria equivalente preste atenção eu não estou aqui para interpretar a Clarice eu não tenho esse direito e é um respeito a gente interpretar o autor mas a gente pode aprender do autor o funcionamento mental da mente dele e aí eu me dou conta com a primeiro o primeiro parágrafo que é um parágrafo grande de uma pessoa que está falando alguma coisa meio correlativa a esse rapaz que eu acabava de começar a análise com ele e diz a Clarice é um livro que começa com três pontinhos é bom é bom assinalar que o livro da Clarice geralmente começa com três pontinhos termina com três pontinhos começa com interrogação termina com a vígula porque a obra da Clarice tanto a obra do Bio tem o primor de ser uma obra insaturada são autores que não saturam o pensamento e aqui já vai uma semelhança metodológica descrita na Clarice de fala do Bio então ela diz assim estou procurando estou procurando estou tentando entender tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem mas não quero viver com o que vivi não sei o que fazer do que vivi tenho medo dessa desorganização profunda não confio no que me aconteceu aconteceu-me alguma coisa que eu pelo fato de não saber como viver vivi outra a isso quereria chamar de desorganização e teria segurança de me aventurar porque saberia depois para onde voltar para a organização anterior a isso prefiro chamar desorganização pois não quero me confirmar no que vivi na confirmação de mim eu perderia o mundo como eu o tinha e sei que não tenho capacidade para outro se eu me confirmar e me considerar verdadeira estarei perdida porque não saberei nem gastar meu modo de ser bom vocês é claro que são é um grito de angústia é um grito de parvor um grito de terror um grito de alguém que não como o meu paciente porque ele não ainda não tem condições de verbalizar isso mas já é a verbalização de alguém que está vivendo uma experiência muito íntima muito desorganizadora e que é vem a busca de alguém como ela diz aqui é tentando dar alguém o que vivi e não sei a quem e eu acho que é isso que os pacientes fazem com a gente os pacientes vem nos dar aquilo que está internamente desorganizado numa expectativa e teoricamente num movimento idealizado do ponto de vista transferencial de que como dizia o meu paciente eu tenho uma palavra quer dizer eu posso dar a ele algum subsídio para ele retomar a vida dele para ele retomar o pensamento dele então veja bem o foco da gente é a linguagem como psicanalista e mais particularmente o foco da linguagem da gente é preciso que se diga e a gente sofre essa experiência é procurar uma linguagem que com a companhia do paciente do analisando se crie né como diz o Ogden né terceiro né se crie uma linguagem própria aos dois e não que se traduza ou que se angustie para incutir no paciente uma linguagem psicanalítica que eu acho que é esse um dos defeitos da gente a gente quando não sabe falar com os pacientes a gente quando se sente burro por não entender os pacientes a gente quando se sente em silêncio e esse silêncio nos angustia muito a gente tira a psicanálise do bolso e psicanaliza o paciente e nesse sentido eu acho uma grande falta de respeito ético num dos seminários do bio alguém pergunta para o bio o que que se pode fazer é antes de qualquer coisa para se angariar desejar uma formação analítica o bio diz é uma conferência do Rio de Janeiro o bio responde procuro estudar filosofia antropologia sociologia história poesia literatura música se puder pinte se puder esculta seja escultor se puder se transforme num artista depois que você fizer tudo isso não leia livro de psicanálise e vá ler os pacientes e depois que vocês começarem a ler os pacientes vocês vão ter a grande surpresa de que lendo os pacientes vocês vão se recordar dos livros teóricos de psicanálise porque os psicanalistas começaram Freud começou com isso né Freud era um de uma alma literária de observação literária incrível e que contava romances escrevia romances escrevia romances tanto que ganhou o prêmio de literatura e não da academia bom continuando a minha a contextualização da minha fala hoje então eu eu me apaixonei pela Clarice por dois motivos primeiro porque cada folha que eu lia eu me lia e segundo porque é uma autora sui generis hoje uma das maiores autoras de literatura brasileira internacional que está que está no nível do Proust no livro no nível do Guimarães Rosa do Joyce da Virginia Wolff ou seja autores e literatos que tinham a angústia de desenvolver a escrita e para desenvolver a escrita eles tinham de partir do que a maioria deles chamavam de estado de desorganização se vocês lembrarem da Melanie Klein e lembrarem do BIO um estado de desorganização fisiológico do ponto de vista psíquico em nós é o que se convencionou chamar teoricamente de posição esquizoparanoide a posição esquizoparanoide é uma linguagem um pouco parecida com essa que eu acabei de ler da Clarice não no sentido de diagnosticá-la de psicótica mas no sentido de aprender com ela a descrição numa linguagem literária do que é o sofrimento esquizoparanoide suportá-lo como diz o BIO porque se você não suporta a desorganização esquizoparanoide você não vai pra frente e tirar dessa desorganização alguma coisa que começa a elaborar do ponto de vista literário a arte literária a escrita e do ponto de vista de análise desenvolver uma conversa onde essas partes cindidas da posição esquizoparanoide começam a serem unidas vinculadas e a possibilidade do pensamento se faz de uma maneira menos angustiante o mais execuível no terceiro ano de análise que eu estava com a minha querida analista Virginia Bicudo eu cheguei um dia na sessão e eu me detenho de Ivan e comecei a ficar angustiado porque eu não tinha o que falar ou eu achava que eu não tinha o que falar e aquele silêncio muito tenso a Virginia que era uma analista que eu posso dizer pós-moderna que tinha trazido de Londres e das experiências dela uma familiaridade com o Bio me falou uma coisa que hoje é uma outra referência além daquele rapaz que me disse que queria que eu desse a palavra para ele a Virginia falou assim pois é hoje nós estamos aqui a população sua toda ficou lá fora pai, mãe, sobrinho, mulher, cachorrinho, colegas e amigos e você não tem mais o que falar por eles através deles e você está aqui eu estou aqui você está em silêncio eu estou em silêncio agora vamos começar vamos começar poder falar de você em você você pode imaginar que é uma situação vexatória né persecutória né e dizer bom mas eu não tenho o que falar de mim agora ela disse por enquanto por enquanto e eu não tenho pressa então o silêncio aquele silêncio bateu em mim e durante a minha caminhada analítica cada dia eu me me convenço que a gente enche as sessões de análise com palavras com muitas palavras que no meu modo de ver recente não são palavras para usar uma analogia do bio o bio dizia o seguinte uma grande maioria das pessoas não conversam sobre elas ou se conversam elas tentam conversar atuando o aparelho fonador e não falando quer dizer são movimentos musculares que fazem barulhos através da musculatura do aparelho fonador e que não sai palavras no sentido clariciano que eu acabei de dizer sai pedaços né sai fragmentos sai uma conversa teorizada racional angustiada apressada e não é muito incomum que esses pacientes né a maioria dos pacientes tem uma queixa clássica da gente que a gente eu falo 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 e o senhor fica silêncio e o senhor não fala uma das coisas que eu acho hoje muito importante na minha atividade na minha formação é cada dia aprender a falar menos agora não é falar menos no sentido de ficar passivo é falar menos no sentido de procurar a palavra e não simplesmente falar como nós estamos conversando sobre literatura e psicanálise é eu trouxe para vocês e é um dos trechos do poema do Drummond que a Clarice inclusive fala num dos livros dela que chama-se a procura da poesia que no sentido psicanalítico a gente pode pode pensar a procura da palavra e não da palavra concreta porque a poesia no primeiro momento que você se der pronta com a poesia você tem um conteúdo manifesto e a dificuldade de ler poesia é ler até que a gente comece a pescar a visualizar o conteúdo latente que é a arte poética do poeta Drummond era preocupado com a palavra Machado de Assis Clarice Guimarães Rosa pessoas que ficavam obstinadamente procurando a palavra que supunha ser a palavra exata a palavra certa que a gente nunca chega mas tentando se aproximar da palavra não com pressa não com angústia não para para poemar porque para poemar a palavra é outra é uma palavra que tem na sua textura uma linguagem literária de uma maneira geral transmitida pela figura da metáfora e não da coisa concreta então tem um texto do Dumont que eu vou ler só um pedaço porque o poema é grande que continua esse meu raciocínio né porque eu estou com quarenta e tantos anos de atividade analítica e cada dia eu estou atrás dessa bendita dessa palavra a gente vai chega se aproxima e se distancia mas a gente nunca fica contente e é bom que a gente não fique contente se a gente não ficar contente a gente desiste ou já acha que sabe né então o que os literatos tem para oferecer a nós analistas é essa metodologia literária essa essa feitura do texto literário que é uma permanente é um permanente treinamento de buscar a palavra a Clarice se chama atingir o ent o isso é o bio diz a gente tem que ir em direção ao O o Kant dizia que a gente tem direção ao número porque a gente se aproxima mais dos fatos pelos fenômenos os santos tipo São João da Cruz Santa Tereza d'Ávila eram teólogos que viviam é insistindo em saber o mistério enfim e nós vivemos diariamente com o mistério diz o Drummond e a gente pode ler ele dizendo para nós analistas que é uma boa matéria para a gente fazer supervisão às vezes eu faço muita supervisão com o Drummond a Clarice com esse povo penetra surdamente no reino das palavras lá estão os poemas que esperam ser escritos eles estão paralisados mas não há desespero preste atenção né eles estão paralisados mas não há desespero né o analista tem de se conter não se desesperar e se desesperar ele atua a calma e frescura na superfície entapa eilhos os poemas sós e mudos em estado de dicionário convive com teus poemas antes de escrevê-los tem paciência se obscuros calma se te provocam espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio não forces o poema a desprender-se do limbo não colhas no chão o poema que se perdeu não adules o poema aceita como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço chega mais perto contempla as palavras cada uma tem mil faces secretas sobre face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres trouxeste a chave vocês vejam que esse fragmento é uma descrição no meu modo de entender de uma postura técnica de um analista diante de um paciente que é esse poema que vai ser decifrado anos e anos afora e que eu não preciso ter pressa eu não preciso adular eu não preciso disfarçar eu tenho que ter paciência se obscuros quando os pacientes falam pra gente coisas que são obscuras a gente pelo contrário fica impaciente e aí começa a falar besteira ou falar psicanalóide ou psicanalês ou puxar teoria psicanalítica num dos num dos romances da Clarice o livro do prazer da aprendizagem que é um belo livro que aconselha vocês a lerem e a ver o filme o filme está no youtube a personagem Ulisses que é a própria Clarice diz a Lore que é a própria Clarice porque a Clarice tinha uma maneira fantástica de escrever ela tinha muito poucos personagens ela tinha uma maneira fantástica de escrever sob duas vias a via do monólogo e do diálogo diálogo com ela própria então diz a Lore Ulisses é só quando esquecemos todos os nossos conhecimentos que começamos a saber para quem tem familiaridade com a obra do bio isso está dentro do sem memória sem desejo sem compreensão quer dizer quando a gente hoje a gente está muito na na época de falar do negativo né e o negativo segundo o Grimm tem duas funções interessantes tem a negação como mecanismo psicótico e tem negar os conhecimentos que eu já sei para entrar numa sessão de análise no nada no desconhecido para que essa atitude venha me inspirar a saber alguma coisa e não a repetir o que eu sei e isso é um exercício muito difícil esse é um exercício e é uma um desmembramento moderno da associação livre da atenção flutuante do Freud então ele diz é só quando esquecemos todos os nossos conhecimentos é que começamos a saber então pensei em você que não fala uma palavra de filosofia comigo o liso era filósofo e quando estamos juntos pois é quando estamos juntos você até parece um sábio que não quer mais ser sábio e até sabe até se dá ao luxo de disfarçadamente se angustiar como qualquer um de nós quer dizer o que que é isso se não uma dica técnica para nós analistas do texto clariciano vocês vocês todos sabem que em um determinado momento o Freud disse que antes dele ouvir os pacientes antes dele pesquisar os pacientes antes dele ouvir as histórias dos pacientes os romances dos pacientes os poetas já tinham falado disso e por isso que ele vai atrás dos poetas e particularmente do Shakespeare aí continua a Clarice no não saber a gente tem que aprender pela intuição e não pela racionalidade e que implica ascender a uma forma de conhecimento imediato sem intermediários uma assistência presente ao espírito esse pensamento vem da origem latina que significa ver entre aspas assim a captação intuitiva sugere uma visão súbita logo inefável veio-me outra revelação que durou pois era o resultado intuitivo de coisas que eu pensava antes racionalmente o que ele veio foi a leveza assustadora foi a levemente assustadora certeza de que nossos sentimentos e pensamentos são tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte e aí ela fala para os analistas no meu modo de entender mas existe um grande problema o maior obstáculo para eu ir adiante é eu mesmo o maior obstáculo para Clarice adiante ela era própria e o maior obstáculo para a gente desenvolver a atividade analítica somos nós e não os pacientes houve a época de que a culpa era dos pacientes porque eles não tinham condições de fazer análise hoje e o meu amigo Sapienza lá de São Paulo falava muito isso e fala a gente devia estudar mais e prestar mais atenção a resistência dos analistas e não dos analisantes porque a resistência dos analisantes ele tem todo o direito de ter e a minha resistência vai eu tratar na minha análise elaborando minhas loucuras então diz ela sou eu mesmo tenho sido a maior dificuldade no meu caminho é com enorme esforço que consigo me sobrepor a mim mesma sou um monte intransponível no meu próprio caminho e aí me deparo com o silêncio o silêncio é na narrativa muitas vezes o lugar onde desembocam todas as perguntas a respeito do ser é o espaço em branco que surge depois de muitos se questionarem se a gente refletir bem se vocês refletirem bem eu eu usaria pedir a vocês para fazer uma pesquisa de vocês mesmos observem quanto quanto tempo vocês ficam em silêncio com seus pacientes a maioria é mínimo porque a gente aprendeu a psicanalizar e não a criar e não a compor e não a poemar e não a se inspirar e sim a psicanalizar se o paciente conta um sonho eu tenho que interpretar o que que eu tenho que interpretar e se eu não sacar nada do sonho dele às vezes eu peço a ele para me ajudar e que ele interprete o sonho dele para ver se a gente tem uma ideia nova porque no momento não ocorre a mim porque volta o bio porque nós somos uma parceria de trabalho ninguém é dono de nada dentro de uma sala de análise são todos dois angustiados e quem não tiver angustiado está profundamente perturbado e deve voltar para a análise sempre no seminário de Paris talvez o último um dos últimos seminários do bio de 1968 uma pessoa perguntou o bio estava dizendo assim que nós não podemos nos dar o luxo de colocar de lado as nossas conjecturas imaginativas com o argumento de que elas não são científicas você poderia também jogar fora a semente de uma planta com a justificativa de que não é um carvalho ou lírio mas apenas lixo isso se explica tudo que ocorre no consultório agora preste atenção que o bio vai falar mas eu digo que valeria apenas considerar o seu consultório não como um consultório mas como um ateliê que espécie de artista você é como analista é um ceramista é um pintor é um músico é um escritor na minha experiência um número enorme de analistas não sabe que tipo de artistas eles são aí uma pessoa da plateia faz uma pergunta e cai do cavalo aí diz assim mas doutor bi e se nós não formos artistas aí o bio diz assim estarão na profissão errada não sei qual a que serve pois mesmo que sejam psicanalistas eles precisam ser artistas na vida quanto tempo eu tenho aí Ana velha na verdade eu ia ter já chamar atenção que já é 25 para as 10 começamos 20 para as 9 já vai ia fazer uma hora que você estava falando bom eu vou terminar só vai terminar vou terminar só o seguinte eu tenho análise comigo uma pessoa que está há uns 13 anos mais ou menos e que chegou num surto psicótico é uma experiência que eu sempre me refiro é uma experiência muito rica para ele e para mim e esse paciente não falava nada era uma metralhadora de como diz o bio de elementos beta e eu ficava tonteado teve até dias que eu tive um pouco de crise labirintica e tanta pressão em cima de mim e a gente tem trabalhado anos e anos ele voltou a conversar de uma maneira comunicável ele voltou a tocar o instrumento que ele tocava algumas sessões ele em vez de falar ele tocava uma música para mim e e a gente ia atrás do que estava atrás da música e ultimamente ele fez um livro de poesia que ele editou é e numa parte do livro ele fala sobre a loucura porque teve um momento da análise de um ano e meio para cá que ele 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 propôs a mim algumas sessões em vez de conversar comigo declamar os poemas dele e a gente conversar sobre isso então só para terminar um poema chama Reflexo Mundo Vejo a face do sol que nasce em mim ele está bem melhor sintomatologicamente ele está bem melhor Vejo a face do sol que nasce em mim renasce o caos e a liberdade e a vida segue ardendo acesa feito astro rei contrapondo o calor do dia o lado obscuro da vida meu olho sabe também ouço um tambor ancestral o pau penetra o azul do céu a árvore cresce buscando a luz além a queima parece então que a música é ciência desse povo sábio ignorante por imposição moradas visitei caminhei cantei na estrada aberta vícios e sonhos traguei deitei no colo da morte dormi nos braços das deusas voei pra longe de Deus nos livros batalhas ao vento revirei no céu da noite riscou um raio subiu ao chão era sinapse na cara negra do mundo era ideia nova furando a terra como quimera depois do estrondo trovão dos loucos eu fosse eu o que isso era uma das sacações que ele estava tendo do processo de análise dele bom eu tinha muita coisa pra falar mas vou me conter e espero que agora a gente possa conversar obrigado Carlos por estimular como você disse os poemas que esperam ser escritos os pensamentos em busca do pensador e pensava a questão do repentista eu não não sei bem a diferença com o corbelista mas é diferente a música de corbelo que o repentista que é aquele que é de essa compreensão da intuição que você falou mas eu queria abrir para as pessoas o que eu vi sempre é que toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada palavra pegante dada ou guardada que vai rompendo o rumo João Guimarães Rosa obrigado a própria Rosinélia Silva Leu obrigado foi só uma citação Ana enquanto o Carlos estava falando eu dei a lembrança e eu fui lá no livro e catei e escrevendo muito obrigada mas aproveitando sim as várias deixas que o Carlos nos deu primeiro agradecer ao Carlos com essa composição entre o ser e esse paciente chegou e falou olha você tem a palavra eu não tenho e aí me fez lembrar no livro do Roland o ser antes da palavra e aí a gente e esse paciente em alguns momentos a gente vive não com todos não com todos às vezes essa terra tão distante desse ser lá nos primórdios não é a palavra né são as sensações que vem às vezes com imagens e aí Carlos quando você trouxe você trouxe vários momentos sensíveis da canção da sonoridade que a poesia nesse diálogo entre Clarice e Brio que aí você leu até anotei aqui esse pedaço que a Ana citou o não saber a gente precisa saber pela intuição então é a gente se deixar impregnar se deixar levar pelo silêncio que o paciente traz que a gente não não compreende pelas palavras fica meio que nublado por dizer o mínimo às vezes vem sensações corporais e nessas situações nós como analistas somos pessoas vivas então o silêncio do analista de a respiração são vieses que o paciente nesses casos ele sente ele é ele é impregnado por essa presença viva do analista e aí as imagens podem ver o sensorial estar aí porque tanto a palavra que pode vir uma palavra aqui ou não mas é a ritmicidade do analista essa sonoridade para antes da palavra então foi isso assim que me que me fez lembrar sabe Carlos nesse diálogo tão sensível tão com gente da Clarice com o bio que você trabalha da poesia da literatura pergunta que o Ian fez nos seminários lá em Paris que artista você como analista é e aí a gente vai como você disse aí você falou é preciso compor compor uma sonoridade uma musicalidade viva que esse paciente nos demanda e para isso como você falou no finalzinho Carlos eu vou me conter então para compor a gente tem que se conter esperar né é tanto posso falar sim tanto a Clarice quanto o bio é existe um texto da Clarice que é um texto dificílimo é como todo texto dela é água viva e existe um texto do bio que é é sobre o pensamento selvagem que é um dos outros trabalhos do bio e e e há uma semelhança de pesquisa dos dois que uma maneira que eu puder exercitar para me aproximar mais daquilo que o a pessoa está falando é o modelo da improvisação musical quando eu ouço uma fala ou uma história ou uma narrativa aliás isso é muito isso é muito nisso no bio e na Clarice né a Clarice disse que aliás os críticos todos da Clarice são unânime em falar isso a Clarice não é uma escritora clássica a Clarice se distanciou do classicismo da literatura dos romances clássicos porque ela não tinha nenhum interesse de narrar histórias que a maioria dos romances são feitos de histórias né ela tinha o interesse de quando ela olhava as histórias e os fatos concretos ou seja a realidade sensorial a pergunta dela era assim o que que essa história fala de mim e da ontologia do ser humano por isso que ela se distanciava da narrativa e ela entrava no intimismo criativo em busca de questões ontológicas morte suicídio angústia dúvida incerteza ciúme etc todos todos os elementos de psicanálise podemos dizer assim que é uma que é uma que foi uma preocupação do vivo desde sempre né a a a a a a a a a sensorial para mim é equivalente ao conteúdo manifesto do sonho eu quero saber o que é que eu posso tirar daquela realidade sensorial para ir atrás da realidade psíquica e isso é através da criação e da instruição então eles dois dão um aplicam um modelo da improvisação porque na improvisação musical quem gosta muito jazz na improvisação musical você tem o tema e aí tem aqui outras falas minhas por exemplo o summer time que é uma canção que todo mundo conhece né você você toca o summer time e depois você sai do summer time e vem a parte da improvisação que se chama desenvolvimento do tema que é uma livre associação a os doze compassos da música e aí o jazzista o improvisador ele viaja por associação livre mas desde que quando ele está improvisando no fundo da improvisação você está ouvindo o summer time se você não estiver ouvindo o summer time ele não está sabendo improvisar que é o que o bio chamava de variante na transformação então você tem que captar é é você tem de improvisar então um paciente me conta uma história velha a a anna velha estava falando de coisa de cordel né e eu me lembro do meu tempo que morava no interior de Alagoas eu nasci lá e meu pai era fazendeiro e os os violeiros passavam pela frente da fazenda e aí diziam diga o mote doutor aí o papai dizia a moça perdeu o namorado aí os violeiros iam improvisar uma história que era a a tentativa de se descrever a intimidade daquela perda daquela experiência mantendo a invariança que é a perda do namorado quando o paciente fala pra mim eu tenho que ter essa escuta de improvisação eu tenho que ter esse esse ouvido de músico de de compositor em cima do tema do tema que ele traz se eu captar a invariância do tema eu atinjo o afeto do paciente porque ele vai ver numa linguagem poética musical artística eu descrevendo uma experiência que ele está vivendo e que ele resumiu em poucas palavras olha o que é que tem aqui na água viva quero escrever-te como quem aprende o analista fala como quem sabe não fala como quem aprende quero escrever-te como quem aprende fotografo cada instante aprofundo as palavras como se pintasse aliás era uma das dos desejos da Clarice era ser pintora e ela tem pinturas fantásticas mas o desejo maior é de ser musicista porque ela falava que a a maior expressão do desconhecido é a música e a música não dá pra entender a música dá pra ouvir e esperar que aquilo vá se transformando como a linguagem de que o compositor havia feito antes não dá pra você racionalizar música não dá pra você se deixar invadir por ele e viver os estados de alma que o cara queria passar através da sonoridade dos instrumentos não quero perguntar porque pode se perguntar sempre se sempre se sempre confirmar sua resposta será que eu consigo me entregar ao expectante silêncio embora adivinque em algum lugar ou em algum tempo existe uma grande resposta para estou lidando como analista estou lidando com a matéria prima que ela chama o ídice a coisa e que no analista é o inconsciente estou atrás do que fica atrás do pensamento olha pra onde essa mulher vai inútil querer me classificar eu simplesmente escapando não deixando gênero que não me pega mais estou num estado muito novo e verdadeiro curioso de si mesmo tão atraente pessoal a ponto de não poder pintá-lo ou escrevê-lo é essa angústia que a gente não suporta e que essa mulher suportava porque a gente suporta de uma maneira muito angustiante e quando a angústia fica muito grande a gente psicanalisa e não espera pra compor alguém mais quer continuar fazendo comentários o Nero quer fazer uma pergunta um comentário pode falar Nero consegui não apenas um comentário breve estão ouvindo sim apenas um comentário breve quando você falou do seu paciente quando você falou do seu paciente que havia perdido a palavra me veio também um ensaio clássico um dos maiores intérpretes da Clarice que é o paraense Benedito Nunes e ele recorre e ele recorre a para iluminar não para esgotar a escrita de Clarice a Náusea o conceito de Sartre e a Náusea em sumares ele diz que como vocês sabem é quando você perde o rumo ontológico da vida ou então aquela suspensão da crença e tem uma frase aqui muito rapidamente ele analisando no livro o doço do tigre ele diz assim uma e noutra o cotidiano e o poder dos símbolos ficam neutralizados enquanto esses estados duram as palavras perdem o mágico privilégio de unir-nos ao mundo ele perdeu a palavra né as propriedades das coisas aparentam dissolver-se no fluxo da estência informe e avassalante eu como eu como ficcionista né por isso que eu disse com viés mais literário eu sou levado um pouco a instigada a pensar na Clarice compondo né a técnica criativa dela justamente nesse momento né quando o mundo perde o sentido ontológico digamos assim ou pelo menos aquilo que você sabe acerca ou pensa que sabe acerca do mundo e ela então aproveita para recriar a palavra daí essas associações tão inusitadas e belas ao mesmo tempo né é desse momento assim um pouco que você falou quer dizer você tem que perder perder a fala né a palavra para conquistar a palavra isso é um pouco exatamente essa procura digamos assim da palavra justa que um dos grandes talvez o o mais tradicional o mais clássico seria Flaubert né do Mogi toda obra dele a procura da palavra justa que simboliza né mas foi isso que me ocorreu como parte mais agora só para para reforçar isso que você falou é e o nós analistas sabemos disso todos nós passamos por isso como a gente é apressadinho para falar né a gente fica apressado para falar porque cobra porque fica com o sentimento de culpa de que acha que não está fazendo nada e o silêncio às vezes é uma fala riquíssima né e e e dizia o Bio esses pacientes a gente devia pagar para eles porque essa essa esse desejo de falar de explicar de é é da nossa herança médica psicológica positivista que não é a praia da psicanálise né você vê uma coisa só para para dizer olha olha eu aconselharia a vocês compraram esse livro de contos todos os contos que foi editar pela pela editora Roco porque os romances da Clarice que ela nunca chamava de romances partiram a maioria partiram de contos né e tem um conto aqui que chama-se tempestade de almas ora o que que a gente vive oito seis horas dez horas doze horas por dia dentro do consultório é tempestade de alma né porque se não tiver tempestade de alma pra que pra que ir pra lá orgulência agora imagine a apreensão dessa mulher falando sobre a importância e a continência como dizia o bio do analista é acolher a loucura sem pensar na loucura como uma patologia olha o que ela vai dizer ah se eu sei não nascia ah se eu sei não nascia agora olha a frase a loucura é vizinha da mais cruel sensatez engulo a loucura porque ela me alucina calmamente isso é brilhante isso é fantástico quer dizer e eu como analista eu tenho que enlouquecer também com a loucura do meu paciente agora de uma maneira sensata calma e continente bom eu tenho pena de não ter feito análise com essa mulher calma para ir fechando eu queria aproveitar e divulgar o curso de extensão que você vai começar a dar agora dia 11 de fevereiro até 9 de dezembro né o ano todo 11 sábados seria um sábado cada mês de 15 às 18 horas e online né então podem aproveitar as inscrições estão abertas é o curso sobre a obra do bio e eu vou seguir um autor francês muito didático que se chama François Lévy e quem sabe eu vou depois num outro momento retomar meu curso de literatura que é sobre a obra da Clarice eu tô lendo os textos da Clarice as crônicas os contos se tiver coro eu vou reabrir eu tô dando esse curso pra sociedade de São Paulo no no último no último sábado de cada mês vai começar em fevereiro também bom tá bom muito obrigado mais uma vez a todos né muito obrigado a vocês né pela atenção eu 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 descobri a Clarice tardiamente né e aqui então eu descobri através de aquele filósofo George de Lee Uberman né sim tem um livro a vertical das emoções muito bom as crônicas de Clarice e Lisbeth né apaixonei de primeira né não não teve como não conselho a todos e continuem participando tá bom tá bom muito obrigado pela atenção e qualquer hora a gente volta a conversar novamente e ó ó ó ó Obrigado.